Música Meu nome é Luísa, maneiras à pula, eu tenho 29 anos, sou nascida em Araxá Me mudei pra Belo Horizonte com 8 anos de idade e as raízes de Araxá nunca deixaram de existir na minha vida Porque a gente mudou pra BH, mas no início a gente ficava muito indo pra Araxá Minha família toda de lá, da parte de mãe E Belo Horizonte me acolheu de uma maneira assim, incrível Porque eu não sei nem como expressar, assim, eu acho que eu sou adotada mesmo, sabe? O povo me pergunta assim, de onde você é? Eu falo que eu sou de BH, porque eu sinto que até meu sotaque, a maneira que eu vejo o mundo É muito de Belo Horizonte, Belo Horizonte é muito expansivo Até pela própria música, pela arte que existe lá, né? Coisa do Clube da Esquina, que tem demais Meus pais, meus pais, que aumentaram essa visão nossa, artística Então Belo Horizonte eu trago como uma bagagem incrível, sabe? Não E BH é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo é um ovo Que a cada esquina tem gente produzindo, fazendo Qualquer lugar que você for, vai ter arte, vai ter gente querendo conversar Vai ter gente falando, ah, vamos fumar paieiro, vamos tomar um cafezinho Tomar uma BH é a capital da cerveja, né? De bar Sim, sim Que é aquela bela frase, né? Já que Minha não tem mar, eu vou pro bar Então a galera gosta muito disso E eu sinto muito que é isso, então minha bagagem toda é muito mineira A coisa da comida, a coisa de ser a hospitalidade mineira, né? A gente gosta demais E não sei muito bem o que falar mais de mim E sobre esse lance seu artístico, você começou quando, assim? Tem a influência da sua família, como que é? Então, eu nasci por uma serenata Olha aí Assim, meus pais se conheceram numa serenata Araxá tem uma cultura que as meninas, quando fazem 15 anos, elas ganham uma serenata Ah, que massa, não sabia E aí, meus pais se conheceram numa serenata Meu pai, na verdade, é do norte de Minas Sim E ele foi pra Araxá e aí ele conheceu minha mãe numa serenata Sua mãe, então, é do norte de Minas? E minha mãe é de Araxá Ah, Araxá Ele mudou pra Araxá pra fazer uma... pra trabalhar E aí, como tinha essa cultura das serenatas Minha mãe, desde que nasceu, ela toca e canta e se profissionalizou em relação a isso E essa veia artística já vem antes dela Meu bisavô era violinista, de violino E minha avó é pianista Que massa E a minha avó, além de pianista, ela também é pintora Nossa, então já tá... Então já veio, assim, de uma bagagem que é além do que eu posso imaginar, sabe? Já vem uma... ver artística de sempre Todo mundo gosta muito, a minha família é muito de arte Sim E eles conheceram e fizeram uma banda que chama Vivoz, que existe até hoje E eles tocavam nos bailes da vida E aí, quando... E aí eles começaram a formar a família deles Minha mãe sempre trabalhou com isso Meu pai foi sempre mais um hobby Mas tocava todo final de semana, todos os dias, sempre estavam ali Mas minha mãe foi profissionalizando E ela começou a dar aula na escola de música Mas ela nunca tinha feito realmente uma faculdade, uma coisa assim E aí, quando eu tinha oito anos, ela decidiu que queria fazer uma faculdade de música Então foi por isso que a gente foi pra Belo Horizonte Porque ela queria fazer a faculdade Então a gente foi pra BH por causa disso Então, assim, minha vida sempre foi Minha mãe até brincava Ela falava assim Eu tinha filho pra me ajudar a carregar instrumento Sabe? Tipo assim, a gente ia nos shows dela E aí ela começou a dar aula em casa, em Belo Horizonte E sempre acompanhando as pessoas Sempre acompanhando os alunos dela E fazendo shows diversos Então, assim, eu chegava em casa pra almoçar depois da escola Tinha, assim, dez pessoas Um milhão de instrumentos Um tanto de gente tocando Então, sempre foi muito uma coisa de berço mesmo Eu acho que eu nasci no palco Sabe? É muito massa isso E aí os meus irmãos, eu sou a do meio Eu tenho minha irmã mais velha E o irmão mais novo E todos são artistas Todos são artistas E eu até brinco que eu sou ovelha negra Da família Porque Nossa, a Letícia e o João Cláudio E a Lele e o João Eles parecem que eles já nasceram sabendo Sabe? Eu já tenho uma boa dificuldade Sim De aprender De entender realmente o que é pegar um violão Tem que treinar muito Pra eu tocar uma música fácil Nossa, o João Cláudio Simplesmente aprendeu a tocar piano sozinho Sim, sabe? Não, só de olhando Só de olhar Ele hoje em dia toca tudo A Lele, ela foi pra São Paulo Fazer musical E desde então Ela trabalha com isso também Hoje em dia ela mora em Lisboa Está pertinho Graças a Deus Está pertinho de mim E essa coisa artística Veio de sempre Assim De Eu nem sei Como é viver Sem arte Sem música Sem qualquer coisa Disso Sabe? Perto de mim Da hora É lindo É lindo Mas Por muito tempo Eu neguei isso na minha vida Porque como eu via Realmente a coisa ali Sabe? Tipo Como é difícil Viver de arte Eu olhei pra aquilo E falei assim Não, não quero isso não Não Eu tocar Eu cantar Não me dá conta não Mas Com isso Vem uma depressão Por tanto tempo Que eu neguei Sabe? Isso da minha vida E eu fiquei assim Gente Isso Isso faz parte de mim Isso faz parte da minha Da minha alma Então Já faz um tempo também Que eu já Não abdico mais disso Que eu falei Que eu comecei a abraçar Eu falei assim Não, eu sou Eu sou artista E É isso que eu quero Não E O que eu mais acho Que a minha descoberta Vem vindo É que Eu não quero me realizar Como artista Eu quero abrir espaço Para as pessoas Que precisam de espaço Sim Porque tem tanta gente Que Que pensa Que pensa Igual eu pensava Sabe? De tipo Nossa Ai, será que eu posso Fazer isso? Será que eu sou bom nisso? Será que algum dia Eu vou ter reconhecimento Em relação a isso E Para dar força Sabe? De falar assim Não, você pode sim Você Sim Vai dar conta E às vezes as pessoas Acham que é um hobby E que Pode se transformar Se tiver Um empurrãozinho Sabe? De falar assim Não, vamos Vamos fazer E essa foi a ideia De criar o Cantito? Cantito Vamos começar com o Cantito Cantito veio de uma falta Na verdade Da minha vida Como Já falei que eu sou de Belo Horizonte Belo Horizonte Gente Cada Canto Tem uma coisa dessa Uma jam session Gente Tocando Musical vivo Ou As festas lá Nunca são assim Uma banda Sempre são tipo assim Três bandas Cinco DJs Performances E tal E eu saí Do Brasil Com uma bolsa Para ir para a China Tá de brindes Que louco, velho Eu morei na China Na época Eu estava bem perdida Não sabia o que fazer Mas a única certeza Que eu tinha Era que eu queria Aprender inglês Sim E aí Na época Eu fazia engenharia Nada a ver comigo Não que não tenha nada a ver Porque eu acho isso Muito legal Da construção Na época Eu queria até Me especializar em ponte Caramba Já estava Já estava naquela Naquela visão E por que ponte? Para conectar lugares Sempre foi essa coisa Tipo assim De falar assim Gente Eu acho incrível A coisa de conectar lugares E a ponte É isso E aí Mas mesmo assim Também não me via No dia a dia E tal Me candidatei Para a bolsa da faculdade E me candidatei Para ir para Budapeste E eu não passei Aí eu Aí me deram a opção Eles me ligaram Falaram assim Luísa Você candidatou Para Budapeste Mas você não passou Você tem a opção De ir para Portugal Aí eu falei Ah legal Mas meu primeiro intuito Era aprender inglês E tal Aí eles Ah tem outra opção aqui Aí eu aonde Eles Macau Aí eu Macau Onde que Macau Eu nem sabia Ah fala nada Fala nada É colonizado Realmente Por Portugal As ruas Tem assim Os caracteres Aí embaixo Rua da alegria Ah que tal Rua da saudade Mas assim Não tem um Que fala português Eles falam Cantonês lá Cantonês Eu não entendi E aí Eles me deram a opção De ir para Macau Eu nem sabia Que era Macau Eu falei Macau Onde que é Macau Eles ah na China Eu falei Eu vou para a China E aí minha mãe Esse dia Foi me enganado Porque minha mãe Estava do meu lado Ela ficava assim China? Como vocês vão para a China? Eu eu vou para a China E fui para a China Bom então Macau é diferente Porque É Cidade-Estado Então é bem diferente Da China Quando eu realmente Depois que eu Estava morando em Macau Eu dei uma volta Pela China Eu fui para o Xangai Guangzhou Zangzhou E Zangzhou Todos esses nomes É muito diferente É muito diferente Tipo assim Eu sinto que eu morei Numa cidade Realmente super capitalista Inclusive Macau É igual Las Vegas Que louco Tem os mesmos cassinos Tipo Venetian Paris E etc Que são iguais Os de Las Vegas É a mesma rede Mesma rede Então tipo assim Macau é só cassino Só cassino E lá Eu conheci os melhores portugueses Que eu podia conhecer na vida No meu intercâmbio E Depois de lá Eu Estava naquela coisa De não saber ainda Não tinha ainda O intuito de querer Estar mais na China Porque meu inglês Saiu do menos três Foi para o zero Vixe O mandarim não ia evoluir Porque eles falavam cantonês E fiquei assim Ai também quero voltar Para o Brasil E tal A Austrália estava do lado Aí eu Fiz uma tour ali na Ásia E fui para a Austrália Ai que massa E aí eu morei na Austrália Quase quatro anos Nossa Você rodou hein mano Foi um pouquinho Ali na Ásia Conheci tudo E nesses quatro anos Na Austrália também Pude viajar muito Vim para a Europa Conheci a Nova Zelândia Fiz a Ásia de novo E Morando na Austrália No meu dia a dia Trabalhando Lá eu trabalhava em obra Que era uma coisa Super para dinheiro Vinha uma necessidade De arte assim Sabe Tipo dentro de mim Que eu ficava assim Gente não é possível Cadê Cadê essas pessoas Onde estão E tem muito Tem muito Tem muita gente Mas aí toca em casa Toca no churrasco Dos amigos Toca na praia É Não só a música né Mas tipo assim As pinturas também Tem gente que pinta Tem gente que faz artesanato Tem gente que faz Joias e etc Mas tudo aquela coisa Muito escondida E eu também não tinha Muito Uma confiança em mim Para eu olhar e falar assim Nossa eu vou fazer Eu vou pegar e vou fazer Então essa Essa vontade De fazer alguma coisa acontecer Começou aí De eu olhar Isso na Austrália Na Austrália Na Austrália Porque Era uma sede Que eu tinha Que eu ficava assim Ai que saudade do BH Ai que saudade do Brasil Não só BH Mas tipo assim Rio, São Paulo Qualquer lugar No Brasil né Tipo assim Qualquer lugar do Brasil Que você vai Sempre tem um boteco Alguém com violão Ou tem gente pintando Tem gente recitando poesia Tem gente dançando E eu olhava assim Eu ficava assim Gente precisa de um lugar desse Precisa de um lugar desse Então O projeto Cantito Começou aí Não tinha esse nome Na verdade Não tinha nome nenhum Essa era uma ideia Era uma ideia E que eu sempre Conversava com os meus amigos Nossa Precisava ter alguma coisa Assim né Nossa Podia Precisava ter alguém Fazendo né Mas eu também Olhava e ficava assim Ah vai ser eu Que vou fazer Aí nisso O meu visto lá Estava acabando E a minha vontade Era estar lá Eu não queria ir embora Mas eu tinha a possibilidade De pegar o passaporte italiano Então E desde que eu tinha ido para a China Eu não tinha voltado para o Brasil Eu fiquei aí Quase cinco anos Fora do Brasil Porque eu ficava assim Ah vou para o Brasil Ou vou para a Nova Zelândia Vou para o Brasil Ou vou para a Ásia Vou para o Brasil Ou para a Europa Então tipo assim Minha vontade era Conhecer o mundo Sim E Plano perfeito Acabando o visto Vou para o Brasil Faço umas férias Vou para a Itália Pego o passaporte E volto Para a Austrália Com o work holiday Que é um outro tipo de visto Sim O plano estava lindo Nossa planta brilhosa Cheguei no Brasil Passou um mês Pandemia Ah foi naquela época Pandemia Fiquei presa no Brasil Por nove meses Não conseguiu sair Não consegui sair E eu estava sem visto na Austrália E sem o passaporte Hum Tempo para dar um step back Exato E foi ótimo Tipo assim Eu estava no melhor lugar Que eu poderia estar Na vida Na época Porque eu estava Na casa da minha mãe Sim Junto com meu irmão Perto de todo mundo Então claro que eu não podia Também ver todo mundo E isso foi muito estranho Para mim Porque eu ficava assim Gente Faço quase cinco anos Que eu não venho para cá Eu vim Não posso ver ninguém Eu me senti um fantasma Assim por um tempo Sabe Até aceitar a situação De olhar e falar assim Gente O que está acontecendo Na minha vida O que é isso Vida O que você quer E aí foi acontecendo Até abri uma marca de cheesecake Porque eu não consigo Com a parada Comecei a fazer cheesecake Comecei a fazer cheesecake Aí eu abri essa marca Com meu irmão Chamava Jelly Para fazer alguma coisa E era até uma desculpa Assim de meus amigos Que compravam Eu falava Eu vou passar nessa casa Para falar um word Para entregar a Jelly E aí surgiu a possibilidade De ir Depois de nove meses Abrir a Europa Abrir a Inglaterra Sim Para turista brasileiro Falei Ah é agora É agora Eu fiz quarentena na Inglaterra Fui para a Itália e tal Aí lá peguei Encontrei Conheci a Karina E a Karina Já morava aqui E eu fiquei E eu só sabia Que eu precisava Do passaporte E eu não sabia Para onde que eu ia Pensei para os Estados Unidos Pensei para nadar E a Europa E a Europa não estava muito assim E ela vai para a W Vamos para a W Vamos para a W E aí nisso tinha um amigo meu Que eu conheci na Austrália Morei com ele lá E já estava aqui E aí eu falei E aí Rafa O que você acha Ele vem Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Peguei o passaporte E vim E com a coisa também Eu acho que de Reconectar Mais ainda com a minha família Ter ali a quarentena De nove meses Morando com a minha mãe Era passe De passatempo Ai vamos tocar Ai mãe me dá uma aula aqui Não sei o que Então comecei a Improve myself Em relação a música de novo Sim E que isso me deu mais confiança Na coisa de tipo assim Eu sei tocar Eu sei cantar Eu vou fazer as coisas Sim E aí eu vim para Dublin Com esse objetivo De falar assim Quer saber velho Eu vou fazer as coisas Sim Mas também Não fiz muito Comecei a conhecer as pessoas E vi o tanto que as pessoas aqui São artistas Tanto que as pessoas precisam de espaço E não é só aqui né Tipo assim Igual a mesma sensação Eu tinha na Austrália Sim E qualquer lugar da Ásia Que eu fui Nova Zelândia etc Como as pessoas precisam desse espaço Se estou eu Num belo dia em casa Tocando Igual Todo mundo faz né Sim Vai os amigos Tem o violão ali Do lado Vamos tocar Vamos tocar Pedrinho Também de BH Mas eu conheço ele aqui Sim Estava na minha casa E eu abri para ele Essa minha vontade De falar assim Pô Pedrinho velho Queria tanto fazer um projeto Queria tanto Tipo assim Conectar essas pessoas Tipo assim Onde estão essas pessoas Tipo Eu toco aqui Você toca O Patrick toca Fulano toca Não sei o que Nananana E Eu tenho certeza Que tem muito mais gente Aí Eu queria tanto fazer Uma jam session Tipo assim Essa coisa que a gente Está fazendo aqui Eu queria Ter um lugar fixo Tipo assim Ponto de encontro E aí Ele chegou para mim E falou assim Pô O lugar que eu trabalho É perfeito para isso E eu fiquei tipo Aham Parece Ele falou Não é sério Tipo assim O James Que é o dono de lá Ele sempre fala comigo Que cadê os meus amigos Que tocam e tal Eu vou falar com ele Falei Uai Fala Fala Mas também não estava Esperando muito não Passou tipo sei lá Três dias O James me ligou Luisa Que é o James E eu fiquei tipo assim Ru Você é o famoso quem Ele é que é o James O Pedrinho Me falou de você E tal Queria fazer uma Uma reunião E eu falei Uh Que chique Ok Vamos fazer essa reunião E quando eu abri A coisa do 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 projeto O olho dele brilhava Meu olho brilhava E eu Então vamos fazer Ele Olha que tem três andadas Vamos fazer O que você quer E tal Não sei o que Eu falei Olha eu quero isso Quero isso Então tá Você pode fazer E ele me deu Total liberdade De criação Sabe E foi lindo Assim O jeito que foi Construindo o Cantito E o nome Cantito Veio por causa do lugar Porque Quando você vê lá Onde há a James Session É um cantinho É um cantinho E que Você olha E fala assim Gente É que pode caber Muita coisa E aí Isso Eu já comecei A viajar No nome Que A gente sempre tem Um canto A gente sempre coloca Tudo Num canto A gente Sempre Vai colocando Assim O canto Vai preencher os cantos Vai preencher os cantos E sempre cabe tudo E eu olhei E falei assim Gente Esse vai ser o nome Cantito Cantito É um cantitozinho E veio daí Essa vontade toda E Primeiramente Não foi Pra Eu Me mostrar Como artista Porque Nunca fiz um show Meu lá Nunca foi uma coisa De tipo assim Ah então Eu vou fazer isso aqui Pras pessoas me conhecerem Eu fico sempre Focando nessa coisa De falar assim Gente Tem que Ter todo mundo E Essa coisa De tipo Claro que tem muita gente Que já tá aí na estrada Que já tem coisa autoral Que já tá lutando por isso Mas tem muita gente Que tá no cantinho De casa No cantinho Da casa do amigo Que acha que Não tem espaço E Que nunca teve a vivência De palco De cantar pra um público De não estar com uma coisa Microfonada Que isso faz uma diferença Na vida Tipo Eu Nasci nisso Eu sempre estive com microfone Eu sempre estive com uma Uma aparelhagem E com estrutura Então pra mim É uma coisa normal Tipo Tocar E estar ali Mas tem gente que não Então assim É uma coisa que pode Que vira uma escola Sabe E como é todo mundo Junto e misturado Não tem problema errar Sim Sabe É meio que tipo Ah vamos só curtir Vamos só curtir Vamos só curtir Vamos ver Que que isso vai dar Então assim Foi se transformando Numa coisa que Eu imaginava Mas eu também não imaginava Você sabia que poderia dar certo Mas não queria acreditar Exato E a mesma coisa Das próprias conexões Sabe De tipo assim Pessoas se conhecerem ali E começarem outros projetos Sim Sabe De tipo Parcerias Sim E coisas Quantas pessoas eu conheci ali E já me chamaram Para projetos E vice-versa Tipo Outras pessoas se conhecendo E ai Vamos encontrar então Para tocar Vamos Tipo Sei lá As meninas que pintam Eu acho que é oportunidade Assim sabe E foi crescendo Tipo O primeiro foi a jam session O segundo já teve jam session Com uma exposição de arte O terceiro já foi A jam session Uma exposição de arte Uma live art E as coisas foram acontecendo E bombou Que louco E bombou Tipo assim Eu fiquei tipo Para você ver E você foi mais no boca a boca Ou foi uma coisa Vocês divulgaram Fizeram uma pesquisa Foi boca a boca Foi boca a boca Tipo assim Eu fiz o instagram E dali foi O primeiro Eu sinceramente Eu achava que ia dar Umas 30 pessoas Tipo Os amigos Tipo Para os amigos Os amigos iam lá Tipo Dar moral Deu 70 Caramba E eu já fiquei tipo Que isso Aí na próxima Aí na outra Eu achava que ia dar 80 Deu 100 Aí tipo assim O último O terceiro Eu achei que ia dar Tipo uma 120 Deu 160 E eu fiquei assim Que isso Eu vou ter que abrir O segundo andar E uma coisa Que eu fui percebendo Porque é isso A gente tem que ir sentindo A galera que gosta de tocar Por tocar E tá ali Pela Pela vibe É a jam session Mas tem gente Que já tá no corre Que quer fazer um negócio Mais bem E quer mostrar o trabalho Precisa mostrar E tem que ter esse espaço Sim Total Também Sabe E a jam não dá esse espaço Porque você tá tocando Vem uma outra pessoa Pega o violão Vem uma outra pessoa Pega o microfone Vem uma outra pessoa Pega o carrão Então você realmente Então você realmente Não consegue mostrar ali O que você quer mostrar Então a ideia do segundo andar Foi essa De falar assim Então as pessoas Que já tem Um trabalho Que querem mostrar As coisas autorais E que não tem espaço Não tem espaço Destinadas a elas Sabe E aí cada um tem 30 minutos Que aí ela vai estar sozinha Com a sua dupla Com a sua banda Pra ter essa coisa individual Então assim É coisas simultâneas Que você também Tocando no segundo andar Mostrando a sua própria música Não te impede De estar na jam Depois Tá lá Troca meia hora Depois vai pra jam Vai se divertir Vai fazer conexões Vai estar ali E Mas ao mesmo tempo Tem esse espaço Sabe De tipo assim Eu ensaiar Não foi em vão Eu escrever Não foi em vão Conseguir mostrar Meu trabalho Exato E uma coisa também Que eu tô achando Muito legal do Cantito Que Quando eu Estreiei No segundo andar Eu chamei De sarau musical Sim O tanto de poeta Que veio Olha É verdade Porque o sarau Tem esse lance Super O tanto de poeta Que veio Falando uma coisa Que eu nem Tinha me ligado Sabe Vai ter espaço Pra sarau De recitar Eu falei Gente Vai Pode vir Pode Cabe também Sabe Então tipo assim Isso é muito legal Porque é uma coisa Que eu só abri o espaço E as pessoas Vêm em mim E eu sou muito grata Ao Pedrinho Que me deu a oportunidade Ao James E o Martin Que também Gente Eles me dão uma liberdade De tudo Que eu quero falar Assim Ô Martin Eu posso tirar todas As pinturas Que já estão aqui Ele Pode Luiz Eu posso tirar tudo Eu sério Ele sério Então tá Posso tirar tudo Que ele pode Posso fazer desse jeito Ele pode Posso colocar um grafite Lá fora Ele pode Então assim É incrível Esse suporte também Sabe Deles me darem Essa liberdade De criação E de Fazer realmente Cada vez Caber mais pessoas E caber mais tipos de arte Sabe Cada um tem uma coisinha diferente E nenhum Tem que ser igual ao último Sim Tipo assim Teve um que não teve flash tatua E muita gente Fala Não vai ter flash tatua Eu não Dessa vez vai ter uma pessoa Fazendo roupa ao vivo Sim Que foi a vez que a Lua foi Que ela começou Que ela tava fazendo Confecção de roupa Porque pra mim tudo é Tudo Tudo é arte Sim Aí no último Teve a maquiagem Sabe Tipo assim Pouco a pouco Então tipo São pequenas coisas Que a gente vai complementando E que Eu espero que Cada vez mais Sabe E tem muita gente Que chega pra mim E fala assim Ah você precisa arranjar Um lugar maior E eu não acho Eu acho que é uma experiência Sabe Que as pessoas vão ali Elas tem que se sentir à vontade Elas tem que sentir Realmente que elas estão Ali não é pra Não é um rolê É uma experiência Uma experiência cultural Uma experiência cultural Então eu sinto muito Que é Limitado mesmo Hoje em dia Tipo claro que Quem sabe Vira um festival Sim Dá pra fazer algo Sazonal Exato Uma coisa maior E tal Específicos Mas eu sinto muito que O que eu quero passar ali É uma experiência Cultural Olha que louco Eu sou a prova Que eu tive Uma experiência cultural Você teve Ai que da hora Foi um bom começo Que bom Eu fico muito feliz As pessoas As coisas Tudo tipo Muito especial Ai que bom Eu fico muito feliz Muito mesmo Porque essa ideia Muito obrigado por iniciar isso aí Ai fico feliz E é graça a todo mundo Porque inicialmente eu faço sozinha Mas se não tivesse o suporte de todo mundo ali Realmente a vontade de querer estar fazendo a cena Ia ser eu e o violão Ia ser eu e o violão E não é eu Eu acho que tava tendo uma vontade da galera De ter um espaço mesmo assim Porque acho que mais ou menos a galera da mesma idade Assim entre 25 a 35 Super Principalmente as pessoas que já moram aqui há muito tempo Sim Tipo assim As pessoas que já estão fora do Brasil há muito tempo E ao mesmo tempo As pessoas que estão há pouco tempo Ficam tipo assim Ai que bom isso acontecendo Porque eu acho que isso é um É um carinho Assim sabe É tão difícil né Tá longe É tão difícil Sim Tá Tendo que viver a experiência Ao mesmo tempo Tão gratificante Sim Tá podendo viver isso Então Eu acho que é uma Coisa muito Porque aqui a gente Não desvalorizando a cena Tipo eletrônico Sertanejo Pagode Regs e etc Mas são coisas específicas E que as pessoas Já tem uma carga E uma bagagem Pra estarem ali né Naquele palco e tal Então quem toca em casa Fala assim Não Não quero fazer um repertório Não Ou até as pessoas que já querem Mas não tem um espaço Então assim É mais Eu sinto que é um network É um É vitrine É um É um Projeto vitrine Pra as pessoas mostrarem E que Talvez seja só uma experiência Mas talvez isso pode O que pode ser É infinito Então é muito O que eu Acredito Sabe Tipo assim É valorizar Do pequeno Ao grande Pode ser tudo Cabe todo mundo Então é muito isso É o que eu quero Sabe Que eu Gostaria que as pessoas Sentissem assim Sabe Essa coragem De olhar e falar assim Não Bora Bora fazer isso Vamos E Fico muito feliz Assim Com Todos os feedbacks Todas as pessoas Que vem depois Assim Falando É o que me dá força Pra continuar É né Tá no caminho certo É E sonhando Grande mesmo O que eu quero Mesmo Daqui a pouco É Que o Cantito Vire Mundial Faz em outros países Ano que vem Ano que vem O objetivo O projeto É levar pra Lisboa Depois levar pra Misterdã Levar pra Berlim Tipo assim Ter Cantito Hoje em dia É Cantito.Dublin Mas ano que vem Vai ter Cantito.Lisboa Vai ter Cantito.Misterdã Tipo assim Eu espero Porque todo lugar Tem Precisa disso Sim Mesmo a cena Já sendo Muito cultural Eu acho que tem espaço Pra mostrar mais Então Ter essa abertura aí Eu acho que É o caminho Muito foda A hora É o caminho É isso aí Pode ser Eu te pergunto Eu queria saber Quando vai ser a próxima festa Pra quem assistiu esse vídeo aí A próxima é dia 29 E vamos que vamos Começa às 6 horas da tarde Vê até às 11 Terça-feira Como sempre Tercinha pra Quebrar a semana Na hora que você vejar É quase sexta E vamos que vamos Daqui a pouco Cantito pelo mundo Valeu Obrigada Melhor isso Tire as construções Da minha praia Não consigo respirar As menina de mim saia Não consegue respirar Especulação mobiliária E o patrolinha pro mar Subiu o prédio Eu ouço vaiá Eu faço friga Nessa vida tão sofrida Ensinada e sucedida O sol é minha amiga Que a luz da lua me instiga Me diga, você me diga O que que sara tua ferida Me diga, você me diga Sa-ra-ra-ra-xangu Sa-ra-ra-xangu Ga-ra-ra-ra-ra-rao Ga-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-rao Eucho